Está começando o EmpreendaCast, o podcast que explica a teoria na prática. Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada. Olá, amigos senadores, este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes comigo na mesa do EmpreendaCast, Marcelo Faggioni. Fala, pessoal. Rafael Carmino. Opa, tudo bem? Beleza? Faggioni, eu não resisti de fazer o italiano da coisa porque... Maquibello, é isso aí mesmo, gás. Cara, mas ó, a partir de agora eu vou chamar vocês de Mai, Rafa, pode ser? Beleza, ficava um prazer. Beleza, cara, eu peguei lá no site de vocês e eu sempre faço isso, que é uma introdução aqui para a galera entender, né? Só para você, o sonhador aí que estiver ouvindo, hoje a gente vai falar de assinatura de sorvete, a gente vai falar de sorvete bom e a gente vai falar de um negócio que é maravilhoso, cara. Sorvete, sorvete, sorvete. Se a gente pudesse colocar música aqui, que agora o Spotify me deu um strike lá, eu não posso mais colocar música no episódio. Mas seria aquela música da Xuxa, que ela fala de sorvete, ou do carro que passava na frente da minha casa, que eram oito bolas de sorvete por um real, na época... Lembranças, né? Boas lembranças. Na época que um real comprava oito bolas de sorvete, né? Mas... É verdade. Acabei entregando a minha idade. Mas vamos lá. Da ousadia, né? Vontade de virar o jogo e ajudar o mundo a sorrir mais, né? Nasceu a DioMil. Tá certo? A DioMil Gelato. É isso? Certíssimo. Tá certíssimo, Guedes. É isso aí. Muito bem. Uma empresa que acredita que é possível fazer o mundo melhor e mais feliz através do produto que aproxima as pessoas e estabelece relações. Esse produto, então, o sorvete, né? Eles trabalham incansavelmente para transformar a experiência de se tomar sorvete em uma lembrança única para alegar a vida dos clientes deles, parceiros e todas as pessoas que cercam e gostam dessa massa tão maravilhosa que é o sorvete. Eu tive a oportunidade de experimentar antes de gravar. Fiquei mais empolgado ainda de falar com vocês. Os sabores que chegaram aqui em casa foi flocos e morango. É esse aí. No italiano, Stracciatella, flocos. Cara, o de morango, assim... Antes da gente falar do floco, a minha esposa ficou apaixonada pelo de flocos. Mas eu pirei na de morango. Ainda mais com uns pedacinhos de morango ali. Uma parada de verdade, uma lembrança. E, ó, já faz um tempo que eu tomei, hein? A lembrança tá forte na minha cabeça. Essa é a ideia. Muito bom. Muito bom. Cara, eu faço umas perguntas quebra-gelo, assim, uma brincadeira. Mas vocês acham que banana split estraga o sorvete, assim? É a opinião de vocês. Eu acho que banana split ajuda a mascarar a qualidade do sorvete. Ah, é? E você, Rafa? É, eu acho que mascara, mas depende da intenção e também tem a ver com a lembrança de cada um, né? Banana split é uma coisa que muita gente toma há muitos anos, desde que nasceu. Então, eu acho que a forma que você toma o sorvete e é feliz com isso tá ótimo. Mas, realmente, mascara completa mesmo. É muito doce, né? Muita calda, muito ingrediente fora o sorvete que pode, sim, dar uma mascarada, né? Muito bem. Eu falei disso porque, cara, eu não acredito em banana split. Eu, particularmente, só o sorvete e uma bolinha resolve qualquer sobremesa. Aí, alguém inventou de colocar uma banana, cara. Quem foi que teve essa ideia, né? É, eu sou do ponto de que pra você aproveitar bem o sorvete, uma harmonização simples, ela faz super sentido. Com certeza. Quando você começa a colocar muita coisa, né? Encher de outros ingredientes, além de mascarar a qualidade, fica aquela explosão de açúcar, né? De vários outros sabores que acabam confundindo o que você tá tomando ali na hora. Deixei essa pra galera e alguns vão concordar, outros não, mas a gente gosta de polêmica mesmo. E banana split também virou até grupo musical. Quem tiver uma memória boa vai lembrar de um grupo chamado banana split. Mas não é o caso. Vamos falar de música, mas vamos falar a música que vocês gostam. A gente não tá colocando nos episódios, mas a gente tá fazendo uma playlist do Empreendacast. Se você quiser ouvir a playlist de todas as músicas dos convidados, é só colocar a Empreendacast lá no Spotify e a gente vai acrescentar a música de vocês dois. Eu vou começar pelo Rafa perguntando uma música querida dele aí que vai pra playlist. Eu? Assim, de bate e pronto? Lembrar de uma música? Ah, a primeira que vier na cabeça, cara. Nossa senhora, sou ruim pra nome de música, viu, Gus? Pergunta pro Marcelo, eu vou pensando aqui. Bom, vai lá, Marcelo. Salva o Rafa aí. Vou salvar o Rafa. Eu vou... Minha música tem muito a ver com o momento que a gente tá vivendo. Eu vou de Metallica, Nothing Else Matters. Acho que tem a ver com tudo que a gente tem passado e a letra faz sentido. Musicão. Excelente. Tá. Cara, eu posso falar uma aqui. Tá. Que, na verdade, é uma música que eu gosto muito, mas não tem nada a ver com Metallica, tá? É do Castelo Branco, O Peso do Meu Coração. Musicão. Eu já contei pra vocês aqui nos bastidores que a gente é mega apaixonado pelas histórias dos empreendedores. E é legal perguntar pra vocês o seguinte. Como é que nasce o empreendedor de vocês? Começando com o Marcelo. Cara, conta aí qual é o momento que você se viu empreendedor? Quais foram as viradas da sua vida? Tenta contar um pouquinho do que aconteceu aí na sua vida até o momento que vocês estão hoje com a Diomio. Eu vou tentar ser objetivo, tá? Por mais que tem bastante coisa pra falar. Eu acho que se descobrir empreendedor é uma tarefa que não é fácil. A gente, principalmente na nossa fase adolescente, as fases que a gente vem passando da vida cheia de incertezas e de dúvidas. A gente não sabe o que a gente quer e eu demorei pra conectar os pontos, né? Mas quanto mais velho a gente vai ficando, mais faz sentido o que a gente fazia lá atrás. Tiveram alguns momentos bem interessantes na minha vida. Começando desde criança. Eu costumo contar isso pras pessoas que me conhecem. Nos meus aniversários lá atrás, na época que eu tinha 7, 8 anos, tô falando aí lá da década de 90, 94, 95, mais ou menos. Eu tomei uma iniciativa curiosa lá pra minha idade. Óbvio, né? Com essa idade a gente costuma fazer festa e receber alguns presentes dos nossos familiares, né? E naquela época eu tive a iniciativa de montar um cofrinho e pedir pro pessoal contribuir com um real ou mais, além do presente. E meus pais até comentavam comigo, Marcelo, que ideia legal e tal. A gente chamou super atenção da família, o pessoal naquela época tinha nota de um real, tinha moeda. E eu consegui juntar um dinheiro naquele momento e repetir isso por mais um ano. E pra mim não fazia sentido. Foi uma coisa que eu fiz de forma isolada lá atrás. Mas isso tem muito a ver com a vontade de ser dono do próprio nariz, né? A vontade de fazer alguma coisa. A vontade de poder seguir as suas vontades e tal. Mas que eu passei aí compreendendo ao longo da vida. E aí tudo foi passando, eu fui ficando mais velho. Durante a minha adolescência eu ficava muito de computador. Pra quem é mais do passado também, vou revelando a minha idade também, tá, Gus? Pra quem conhece o Mirk aí, lá de trás. Não sei se alguns de vocês, mas os ouvintes certamente sabem do que se trata. Eu programava naquela época, eu trabalhava com computador. Comecei programando bastante com linguagem de Mirk, chamada de Mirkscripting. E fui indo por esse caminho. E fui passando pra 15, 16, 17 anos. Comecei a fazer muito site naquela época. Era uma forma que eu tinha bem interessante de juntar alguma coisa. Isso bem no começo da internet, na época de 2000, 2003, 2002. Quando eu fui pra faculdade, fui prestar os cursos, também não tava muito encontrado o que eu queria fazer de verdade. Meu pai, que sempre me orientou muito naquela época, ele falou, Marcelo, eu acho que o teu caminho tá pra área mais criativa. Quanto que eu queria ir pra outra área, uma área mais de lógica, de programação. E aí meu pai me indicou o curso de design gráfico, com ênfase em marketing, que eu toquei lá na SPM. Me formei em 2008, faço parte da terceira turma da faculdade. E dali pra frente, abriu um novo mundo pra mim. Eu que era um cara muito de computador, muito vinculado à parte web lá de trás. Comecei a ter contato mais com o mundo criativo. Tinha muito glamour naquela época do mercado de agências, né? Acho que a agência do passado foi um dos primeiros modelos de negócios super parecidos com esse ambiente startupeiro de hoje. Puffs no sofá, salas coloridas, mesas de ping-pong, etc. A gente via muito lá atrás. E eu me senti super atraído quando meu pai me indicou. Me formei na SPM, na faculdade. E derivei pro mercado publicitário. Então, comecei em pequenas agências, médias agências. E em 2010, logo dois anos após terminar minha formação, eu fui pra fora, fui estudar branding na School of Visual Arts em Nova York. Fiquei um tempo por lá. E quando eu voltei pro Brasil, eu acho que essa vivência lá fora despertou muito em mim esse gatilho empreendedor. Eu comecei a acreditar que eu era muito capaz de fazer alguma coisa, de fato, transformadora. Então, eu voltei pra cá. Eu tinha um portfólio. Porque eu acho que todo designer, né? Em começo de carreira, ele constrói um portfólio próprio. Ele é o cara da identidade visual. Ele é o cara que faz os cartões dos amigos. É o que faz o site, o logo. E eu consegui construir um portfólio naquela época. E me enveredei pro mercado de agência. Falei, vou abrir a minha. Essa foi minha primeira iniciativa empreendedora. Eu tô falando aí de 2010 pra 2011. Eu tinha 23 pra 24 anos. Então, eu abri a minha agência. Comecei a minha agência sendo eu mesmo, o Marcelo. Comecei atendendo os clientes próprios que eu tinha. E pintou uma oportunidade muito interessante de participar da concorrência da empresa chamada ProSegur. Que é a maior empresa de transporte de valores do país. Era naquela época. Se eu não me engano, ainda é. Nos dias de hoje. E a terceira maior do mundo. Eu consegui entrar na concorrência publicitária da conta. E juntei um time de quatro, cinco amigos que também eram de agências. A gente se juntou, varou algumas noites. Algumas várias noites. Entregamos o projeto. E, putz, foi uma das notícias mais felizes da minha vida. Até por conta da idade. Então, com 23 anos, a gente venceu a concorrência da conta. A conta institucional da ProSegur. E daí pra frente, foram de cinco a dez dias eu montei a agência. Eu tive que alugar o espaço, comprar as máquinas, contratar as pessoas. Em dez dias, a gente só ficou de pé. E essa foi a primeira grande sacada. Foram três anos. Uma agência que se chamava MDB. Super criativa. As minhas iniciais. E a do meu primo, que era meu sócio. E a gente ficou três anos no mercado. Aprendendo demais. Chegamos a ter oito funcionários naquela época. Mas eu era muito novo. Eu acho que eu tinha muita coisa pra aprender ainda. E aí, no ano de 2013, eu encerrei a agência. Colhi diversos aprendizados naquele momento e voltei pro mercado publicitário. Mas voltei com uma cabeça muito diferente. Hoje, quem trabalha na publicidade sabe que o profissional que mais atua dentro do problema do cliente hoje é o cara de planejamento de comunicação. Então, eu falei, tá. Eu volto pro mercado, mas volto especializado agora numa outra face. Eu quero atuar dentro do problema do cliente. E aí, eu voltei pra uma agência de porte médio. Na época, a chamada Tanks. E atuei. Fui planejamento nessa agência. Atuei com o mercado de farma. Atendi essas big farmas todas aí por alguns meses. Mas é muito difícil. Eu acho que depois que você empreende e você tem uma experiência tão legal, tão prazerosa. Quando você volta a trabalhar no mercado, independendo do tamanho do bichinho que te picou, de repente, você não consegue segurar muito. Então, eu já entrei nessa agência super intencionado a criar algo novo, mas não mais no mercado publicitário. E aí, a Gilmil, ela começa a surgir e ela tem a ver muito com, acho que, o momento que o país vivia e o momento pessoal de cada um, tanto o meu quanto o do Rafa, né? A gente tá falando aí de 2013, 2014. O país tava vivendo um clima político bem conturbado, né? As reeleições, época de Dilma, Aécio, enfim. E tinha muita gente infeliz, insatisfeita, incomodada. E eu era um desses caras. Eu falei, cara, eu quero trazer um pouco mais de alegria pro meu trabalho. Eu quero trabalhar com um produto que me ajude a sorrir mais e que faça as pessoas sorrirem também. Então, quando você começa a brainstormar em cima disso, o sorvete, ele começa a ser um tema que te aproxima. Eu falei, cara, olha que legal. Eu acho que essa é uma área que faz super sentido. É uma área que vai me fazer bem. E é uma área que, mais do que isso, vai poder fazer bem pras outras pessoas se eu souber fazer direito. A partir daí, começa a surgir a ideia de criar uma marca que distribui sorrisos pras pessoas. Que trabalha com um produto que é o ativo mais importante, que a gente acredita, né? Que é o nosso ativo mais importante, que é o sorvete. E que passa a partilhar isso com todo mundo à nossa volta. A sacada, a chegada na Diumil, lá de trás até os dias de hoje, ela passa fundamentalmente por esse trajeto. O Rafa, no meio do caminho, a gente já se conhecia. E o Rafa era meu cliente em Appencia. Então, a gente se dava super bem lá atrás. A gente tinha uma relação muito boa. E fez total sentido pra nós dois, que vivíamos um momento muito parecido. A gente se juntar, juntar os trapos e montar o negócio junto. A fundação é vocês dois. Nós dois. Legal. Vou aproveitar o gancho pra jogar pro Rafa. Como é que você consegue puxar a sua história até o momento da Diumil? Faz como você quiser, tá, cara? Conta aí como você está melhor. Legal. Desde os meus 10 anos aos 17 anos de idade, ao contrário do Marcelo, que já era programador e tudo mais, e já tinha essa veia de programação e design e tudo mais, eu estava mais pro lado do esporte. Eu fui jogador de basquete pelo Palmeiras, nas categorias de base. E isso me deu um conhecimento pelas pessoas, uma curiosidade pela vida das pessoas muito forte. Conheci muita gente nesse período, nessa minha juventude aí. Com 17 anos pra 18 anos, eu já estava automaticamente desfocando da vida do esporte e focando na minha vida profissional. Vida profissional, eu digo, já estava trabalhando em outra empresa. Eu estava trabalhando numa empresa de um amigo meu, que mexia com, né, era um restaurante na época. E eu já estava focando mais no restaurante, porque no basquete isso me deu um estalo. Eu percebi que a minha prioridade foi uma coisa automática. E ali eu entendi que a minha vida no esporte não tinha muito mais sentido. E passei a focar 100% do meu tempo no trabalho, enfim, né, no que eu já estava tendo como prioridade, que era trabalhar num restaurante desse meu amigo. Um tempo depois, por volta de um ano depois, eu comecei a trabalhar na empresa da minha família. E passei lá um ano e meio. A gente montou uma fábrica de portas e janelas no interior de São Paulo. Mas acabou, depois de um ano e meio não dando certo, eu era muito novo, eu tinha 18 anos de idade. E voltei ao mercado de trabalho. Com 19 anos, eu entrei para a Spectrum Brands, que é uma holding detentora da George Foreman, de Hamilton e de Hyovac na época, né, as pilhas, as amarelinhas, né. Nessa época, eu já estava fazendo publicidade no Mackenzie e trabalhando. Então, é aquela temporada da vida que é bem complicada e corrida, né. Trabalho e estudo à noite, trabalho e estudo à noite. E durante esse período de faculdade, eu, assim, de novo, as coisas na minha vida aconteceram muito automáticas, né. Eu sempre estava pensando em algo para montar, né, para ser dono do meu próprio negócio e para achar algo que me motivasse, né. Eu acho que o que te faz ser empreendedor, isso eu digo para qualquer pessoa, é achar um motivo para você levantar da cama todos os dias e trabalhar sorrindo, literalmente. Essa é a motivação. E aí, eu tentei abrir um estúdio de fotografia, pensei em abrir marca de roupa, pensei em abrir bar, enfim, pensei em diversas maneiras, estudei diversos mercados. E foi um dia que o Marcelo chegou para mim, eu ainda estava trabalhando na Hyovac, e o Marcelo tinha tido essa ideia, já tinha estudado o mercado, me aproximou do mercado de gelato, a gente já tinha uma amizade e uma vivência profissional juntos já, e a gente uniu forças para trazer a Diomil à Vida, e isso de 2014, né, até 2015 foi um período aí de aprendizados, estudos, números e etc. E com 23 anos, né, 2014 tinha 23, me juntei com o Marcelo aí e a gente iniciou essa jornada atual aí, né. Mas que horas que sorvete aparece como alternativa, assim, eu não consegui olhar assim, caraca, por que sorvete? Que horas que foi isso, cara? O sorvete, ele tem a capacidade plena de aproximar as pessoas, de fazer as pessoas mais felizes, de conectar quem estava distante, de fazer esquecerem os problemas, e a gente vivia histórias díspares, né, cada um no seu lugar naquele momento, e a gente queria muito trabalhar em uma área que pudesse entregar e viver essa realidade todo dia. Então, se a gente pudesse, em algum momento, criar um produto que pudesse ajudar as pessoas a se sentirem melhor, ajudar as pessoas a esquecerem os seus problemas, sejam cinco minutos, pelo menos, enquanto elas estiverem tomando o nosso produto, era o que a gente queria fazer. Então, nessa conexão entre montar algo e resolver o que a gente tinha naquele momento, e o que a gente acreditava, sorvete foi o que mais fez sentido pra nós. Então, foi por aí, mais ou menos, esse encontro nosso com esse tema. Além de ser uma área super bacana. Fiquei curioso, porque, de repente, os caras tomando sorvete e falaram, cara, o que a gente vai fazer da vida, né? Aí, o cara olha pra mulher, assim, e fala, velho, vamos trabalhar com isso daqui, ó. A gente tá pensando na vida. É muito louco mesmo, foi muito louco. O processo foi uma busca constante, inclusive, Gus. Se você for voltar pra 14, 15, ali na época de 14, tô falando aí, eu devia ter 26, 27 anos naquela época. E eu tava, eu, Marcelo, eu vivia um momento pessoal, onde eu tinha embarcado num sonho inicial, e foi um sonho que foi interrompido, eu tinha voltado pro mercado, e eu queria empreender de novo. Mas eu tava, de fato, querendo me encontrar também. Então, tem muito a ver com o momento de vida pessoal. Óbvio que tem super relação com tudo que o mercado passava e vivia naquele momento. Então, sorvete, ele é uma resposta a isso tudo. Muito bom, cara. Tô louco pra começar a perguntar da Diomil aqui, né? Mas tem um lance aqui na pauta que a gente pergunta, assim, qual o problema que você identificou e tá resolvendo, né? Mas você já me deu aí os spoilers do que o sorvete representa pras pessoas, né? Assim como a pizza, por exemplo, né? A pizza reúne, né, também. A pizza é momento de você celebrar com os amigos. O sorvete, eu não tinha olhado pra essa ótica, tá? Agora você contando faz muito sentido pra mim os momentos que a gente tá degustando um sorvete. Sim, sim. O quanto um sorvete também te tira, de repente, né, dos momentos ali ruins e te traz pra um momento saboroso, né? Um momento feliz. Sim, sim. A gente até brincou da banana split, né? Sorvete vai quase em tudo, né? Eu tava fazendo um exercício aqui mental. O sorvete, ele é praticamente a farinha, né? Das sobremesas, né? Sim, sim. E se você não tiver nada em casa, o sorvete é muito perto do que você precisa, né? Sim, sim, com certeza. Mas tem uma coisa, Gus, super importante que os sorvetes hoje existem vários no mercado. E a gente sabe que existe um movimento já há algum tempo e cada vez mais tem se evidenciado que tem a ver com se alimentar melhor. Se você for olhar pro sorvete de 1.000 hoje, o que a gente constrói hoje é um produto equilibrado. A gente acredita que você tem uma matriz onde você encontra indulgência. E aí eu vou falar tranquilamente de produtos super indulgentes como o Mohagen Daz, como o Ben & Jerry. A gente sabe que são produtos que vão entregar prazer pra gente. E por outro lado, você tem uma matriz muito forte de saudabilidade, que são os produtos que são vendidos como super saudáveis, né? Zero isso, zero aquilo, sem açúcar, etc. Só que a gente acredita muito que o consumidor hoje que quer se alimentar melhor, ele tem uma extrema dificuldade de fazer essa transição porque ele não encontra prazer no que ele come quando ele faz esse switch. Então, como que a gente entrega o nosso produto hoje? Então, tá legal. Eu tenho um sorvete, que ele é um produto que tem a ver com felicidade, que une as pessoas, que faz elas esquecerem os problemas. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um produto que consegue entregar um alto nível de indulgência e, ao mesmo tempo, fazer com que esse cara consiga se alimentar melhor. Então, a gente acredita muito que o equilíbrio ele é o melhor caminho. Então, se a gente for discorrer sobre como o nosso produto é feito, a gente trabalha com leite integral, creme de leite fresco, a gente só trabalha com açúcar orgânico, a nossa linha 100% é feita sem glúten, a gente tem a nossa linha inteira de sorvete, que são sorvetes feitos à base de água, é vegana, nós temos opções sem açúcar, nós temos opções zero gordura. Então, a gente acredita muito nisso. A gente acredita que, pra se alimentar melhor, fundamentalmente, você tem que sentir prazer no que você está consumindo. Essa matriz é uma das coisas mais importantes que a gente tem na construção de produto hoje. Entendi. Cara, mas assim, antes da gente falar, o problema em si, né, que resolve, a gente, acho que não precisa passar por cima disso. Tá. Porque você entrega muito mais do que qualquer outro sorvete faria, né? Sim. O que eu queria tirar de vocês é assim, cara, que tamanho é esse mercado, né? Porque assim, a disputa por um freezer num supermercado, num restaurante, num mercadinho, eu vou falar algumas marcas que acho que não tem problema, né? Mas eu cresci com duas marcas que dominavam o mercado na época, que era a Kibom e Iopa. Se eu não me engano, era Iopa que chamava. Nesclea, Iopa, ele chamava Iopa. Sim, sim, isso aí. E geralmente era o seguinte, o freezer de um e o freezer do outro. E o dono do restaurante, do comércio, o cara abria a mão de colocar mais uma mesa que ele poderia ganhar com o prato, com as coisas do restaurante dele, pra enfiar aqueles dois trambolhos e colocar lá pra vender. E ganhar uma comissão sobre a venda, né? A gente pode falar que é o formato de consignado, não sei se era consignado. É uma venda incomodato, né? Que eles deixam. Ele deixa o freezer incomodato, vende o produto pra ele e a padaria, né? O restaurante revende o produto com uma margem em cima, né? Isso, acho que é o mesmo formato do cigarro e algumas outras coisas, né? Que se pratica aí em ponto de venda. Onde eu quero chegar com isso? Porque eu lembro disso e hoje fazendo um paralelo antes de... Quando eu tava montando a pauta com vocês, eu falei, cara, como é que tá aquele barzinho, aquele mercadinho que eu via as duas... Os dois trambolhos, aqueles freezers imensos, né? E aí era um festival de arte, assim, pra te pegar, né? Com um sorvete novo. Geralmente o Magnum pegava uma grande parte da publicidade porque era o sorvete que te deixava um pouco mais gourmet, né? Você botava um pouco mais de... Certo. Gourmetizava o portfólio deles, né? Isso. E aí, cara, eu fiz uma reflexão hoje, né? Hoje o espaço, ele é muito importante, né? O restaurante diminuiu, alguns que eu tô lembrando aqui, posso tá errado aí, a gente tá conversando aqui na mesa, vocês corrigem, mas assim, o cara tá deixando um freezer e parece que ficou uma guerra pra dizer assim, qual que vai pra essa jogada? Teve o boom das paletas mexicanas que, né? A gente brincou sobre live no começo aí do episódio que não aguentava mais live, né? A gente viveu o boom das paletas mexicanas que eu não aguentava mais ver paletas mexicanas. Demais, demais. Então, hoje eu vejo que o cara tem um freezer, ele escolhe uma marca, fideliza e deixa lá. E se for qualquer uma das marcas, eu tenho certeza que ele vende, porque o sorvete é meio que um caminho natural. Almoçou, né? Comeu legal. Cara, vou tomar um sorvete e dar um rolê pra fazer a digestão. Pelo menos eu pratico isso. Sim, você é o nosso público-alvo, viu, Gerson? É? Bom, então... Mas como é que vocês veem isso hoje, assim, nessa disputa entre as marcas, do freezer, de colocar lá e fazer... Como é que vocês estão avaliando o ponto de venda e como é que vocês conseguem colocar o Dio Mil, que nem sempre o tiozão da lanchonete tá preocupado com a saúde dos caras que estão consumindo, né? Eles não conseguem vender isso no balcão, né? Mas eu entendo que vocês conseguiram me pegar pela informação, pelo carinho com a marca. Eu procuraria o freezer de vocês por aí. Eu nem sei se vocês têm freezers por aí. Mas conta um pouquinho do que vocês veem, qual o tamanho desse mercado, como é que é essa guerra entre marcas tão grandes que estão colocando seus freezers também. Gus, pegando o gancho da tua pergunta anterior, na verdade, né, do porquê sorvete, por que a gente entrou nessa, além do sorvete ser resposta para todas as nossas perguntas, que foi o que o Marcelo explicou agora há pouco, teve também um lado de análise de mercado, né? Muito importante, né, a gente pontuar isso, porque nenhum empreendedor começa algo sem analisar o mercado que está querendo ser inserido, né? Deveria. É, deveria, né? Na regra, deveria ser isso. E uma coisa que a gente entendeu, antes até de botar em prática tudo o que a gente fez até hoje, né, a gente entendeu exatamente isso que você falou, até 2014, na verdade. Você tinha Nestlé, que bom, que dominavam o mercado em porcentagens absurdas na época. Você tinha outros players que eram menores e as paletas mexicanas, que ali, as paletas mexicanas, a gente entendeu que estava o São Paulo inteiro que queria empreender, não pensava duas vezes. A gente escutava histórias até de investidores vindo para São Paulo, abrindo galpões de 10, 20 mil metros quadrados e produzindo as paletas mexicanas para 30, 40 marcas diferentes, né? Você ia para a rua tomar uma paleta mexicana, voltava para casa e falava, ó, gente, eu tomei uma paleta. Aí te perguntava, mas de qual marca? E você não sabia responder, porque você não tinha um posicionamento de marca, você não tinha um produto diferenciado, era tudo morango com leite condensado e derivados disso, né? Então a gente viu uma brecha no mercado muito grande de gelato italiano e foi um dos motivos pelo qual a gente entrou, né? E voltando aí, só essa introdução eu fiz para te responder que analisando esse mercado a gente entendeu que que bom Nestlé, essas marcas que já estavam há muitos anos no mercado, eles atacavam as grandes redes de São Paulo especificamente, né? Então, hipermercados, padarias, grandes padarias e etc. E a gente viu uma brecha, por exemplo, nos restaurantes por quilo, restaurantes menores com rotatividade de 100, 200, 300 pessoas por dia num almoço executivo e a gente conversou com alguns desses donos de restaurantes e tudo mais e ali a gente entendeu a mudança de pensamento desses clientes que estavam cansados já, porque eles queriam mudar o portfólio deles para oferecer como um sorvete, um chiclete, uma bala e enfim, e não tinha outra opção, uma opção boa, uma opção nova e a gente veio por meio disso, comendo pelas beiradas, se eu posso dizer assim, e atacando nas laterais disso tudo e conseguindo o nosso espaço que estava, eu creio, que estava esperando por nós, basicamente. Foi esse estudo que a gente fez e ainda bem deu certo. Hoje a gente está em torno de 140 pontos de venda em São Paulo, entre padarias e restaurantes por quilo e crescendo com outras frentes de negócio por aí. Em grandes redes de mercado também ou não? Não, por enquanto grandes redes de mercado a gente de assinatura, fazendo coisas disruptivas para daqui a pouco começar a atacar em grandes redes de supermercado. Legal, antes da gente fechar esse bloco em meio aos estudos de vocês, vocês encontraram alguns números curiosos desse mercado de consumo de sorvete diário? Tem algum número maluco para a gente ter ideia do tamanho desse mercado de sorvete? Tem, tem alguns números cingas. Falando de sorvete, de forma bem específica, é até engraçado porque a gente está num país tropical, um país de altas temperaturas e o Brasil é um país de baixo consumo médio de sorvete. Você tem alguns países que vivem em extremos de consumo, Estados Unidos tem um clima temperado, um clima frio, consome em média 20 litros per capita por ano de sorvete. você tem a Nova Zelândia com 25, 26 litros e você tem o Brasil que atualmente está consumindo em média 5 litros por ano. É um mercado muito grande para ser explorado. O Brasil é um país de proporções continentais e a gente sabe que nos outros países o consumo é muito flat, já é muito, é um mercado muito saturado, muita oferta e aqui no Brasil você tem muita oportunidade ainda de crescimento. Então, se você for aportar para cá, nós temos um país com um tamanho muito grande e o Sudeste é uma região que ela já tem um pouco mais de saturação, ela tem um pouco mais de conhecimento sobre o que é o bom sorvete e mais ofertas também. Mas, a gente tem muita oportunidade por aqui e tem muitas formas de crescer, principalmente no modo que a gente entrega o sorvete na casa das pessoas, que aí é um papo que a gente pode falar daqui a pouco. Então, cara, esse bloco aqui foi um oferecimento da Verity, a Verity é uma empresa que ajuda você na transformação digital na sua empresa, então você sonhador que estiver numa empresa está vivendo um momento de transformação, de digitalização das suas coisas, de novas jornadas, construção de aplicativos, a Verity é uma empresa que está prontinha para te ajudar nessa jornada e apoia o Empreendacast desde o momento zero, então confere lá, Verity é V-E-R-I-T-Y verity.com.br Obrigado, Alexandro Barsi, que ajuda a gente e mantém aqui o sonho de fazer um Brasil mais empreendedor. Virando agora esse nosso papo, você falou aí de 5 litros que um brasileiro consumiria por ano, não é isso? Sim, essa é a média hoje. com certeza não me entrevistaram, porque eu mando 2 litros no final de semana. Aquele de 2 litros, eu mando. Legal, aqui no Sudeste a gente tem um comportamento um pouco diferente das outras partes do país, mas ainda assim muito baixo, mas eu também, se for perguntar, dois potes aí por fim de semana e olha lá, hein? E esses dias, cara, eu gravo o Pediatra Cast também, né, que são com duas pediatras e a gente falou sobre tomar gelado, né? Por que que a nossa mãe fez durante tanto tempo a gente tomar um golinho de água depois de tomar um sorvete? E aí eu falei assim, porra, doutora, na real, eu vou ficar com dor de garganta? Ela falou, não, Gustavo, não tem relação de você ficar com dor de garganta. O que você pode fazer é temporariamente você deixar o seu sistema imunológico da garganta, né, que tem lá, é como se fossem uns cabelinhos, né, que te ajudam a evitar a entrada de bactérias e substâncias pela sua garganta e quando passa o sorvete congela e por um tempo, né, aquela sua proteção se perde. Aí eu falei, porra, cara, a minha mãe me enganou o tempo todo e o tempo todo o McDonald's tentou me vender uma água depois da casquinha, que é mais caro que a casquinha. A gente ouve muito isso, Gus, muito, muito. Todo momento que a gente vai vender o sorvete e, não, hoje eu não posso, eu tô com dor de garganta, hoje eu não posso, eu não posso tomar gelado e tal, e aí é isso que você tá falando mesmo, em grande parte das circunstâncias é mito. Cientificamente não tem nada a ver. Agora, me conta o seguinte, cara, a gente já entrando na Diomil, é impossível eu não perguntar por que o nome Diomil que traduzindo seria, meu Deus, que foi a expressão que eu usei quando eu tomei o sorvete de morango de vocês. Isso. Diomil. Você matou, você matou. Já matei? Mas assim, claro que foi um pouco mais mano, mais paulista, tá ligado, meu? Foi tipo assim, você é louco, meu Deus. Você é louco, mano. Você é louco, ou mano do céu, né, que seria tipo o meu Deus, né, meio paulista, que é mano do céu e sorvete foda. Então a gente, matei a pau de onde veio, né? Matou. Matou, exatamente, Gás. A gente pensou, eu quero criar uma marca que ela seja uma resposta ao que a pessoa diria após o consumo. E aí, o legal é que assim, essa marca, ela tem que ser de fácil compreensão, ela tem que ser uma marca que se a gente for falar globalmente, ela seria compreendida também. E aí, Diomil, acho que tem a ver com a Itália, o nosso produto é um gelato italiano legítimo e fez muito sentido pra nós naquele momento. É quase que aquele negócio que você fala, puta cara, é isso, vamos, não pensa mais muito, senão você vai mudar. E a gente foi em frente. Eu queria entrar agora num bloco que é assim, os primeiros passos, né? Como é que a gente começa um negócio desse, né? Fazer paleta mexicana, dá pra comprar um kit lá da China, pega um sabor maluco, põe creme de avelã em tudo, põe lá pra congelar, põe no congelador e tira um sarro. Não é assim, cara. O Diomil é um negócio muito mais estudado, né? Dá pra saber que tem um carinho ali, uma massa. Cara, como é que vocês começaram, velho? Vocês começaram fazendo em casa. Como é que começa uma sorveteria, cara? Eu não tenho a mínima ideia de... Eu não tinha conhecimento, apesar de gostar muito, né? Eu era um consumidor de sorvete, mas não sabia como fazia. Então, quando a gente começou a se enveredar por esse lado, eu costumo falar que hoje em dia a gente tem tanto acesso à informação, eu acho que a internet ela é uma grande facilitadora hoje de aprendizado, né? Lá atrás foi muito de iniciativa própria mesmo, muito estudo. A gente começou a estudar bastante como fazer sorvete e aí, desde comprar livros, como estudar na internet, ler links, baixar apostilas, fez parte dessa jornada lá no início. E é claro que existe algo fundamental para o sorvete dar certo, que é muito mais do que só ingrediente, que é super importante, você precisa das máquinas corretas para tirar um bom sorvete no final. Então, no começo, os testes foram todos feitos em casa. A gente comprou formas no mercado livre, forminhas pequenas naquela época, para poder tirar isso no freezer da geladeira de casa e começou a compreender melhor os conteúdos. E aí, as dúvidas passaram a surgir ao longo do tempo, mas sorvete hoje é como qualquer outro doce, ele parte de uma receita matemática. você tem que equilibrar gorduras, você tem que equilibrar açúcares, água, sólidos não gordurosos do leite, tem uma série de elementos que fazem o sorvete não desandar no final e te entregar uma experiência boa. Tudo que deu para fazer sem ter a máquina, a gente conseguiu fazer estando em casa. A gente comprou todos os ingredientes, a gente estudou muito o balanceamento, estudou muito sobre receitas, a gente pegou referências lá de fora e aí, sem brincadeira, eu acho que um pouco mais de 200, 300 picolés de inúmeros sabores saíram dos freezers das nossas casas naquela época. A gente tomava sorvete o tempo todo, jogava fora, não estava legal, putz, mas chegou uma hora que o cara está faltando, está perto, mas não é isso ainda. E aí, a gente, depois de chegar no limite do conhecimento, a gente conseguiu acesso a profissionais, uma das maiores empresas lá da Itália, que são super amigos nossos hoje, eles se aproximaram de nós e ajudaram a gente a finalizar o produto. Daí para frente, a gente colocou o produto no mercado e começou a história, desde o primeiro freezer até hoje. Na hora que você falou que jogava fora, morreu um urso polar, velho. Mas você não ia querer experimentar aqueles primeiros, viu? E assim, a título de curiosidade, ele não precisa contar o segredo, mas lógico, porque eu acho que quanto mais água, mais fica naquele modelo que a gente conhece de sorvete. Eu estou falando sorvete de massa, não estou falando picolé, mas o sorvete de massa, quanto menos concentração de água, menos, mais ele fica daquele esquema pastoso, aquela massa mesmo. Sim, sim. Qual que é o segredo para dar aquela esticada? Porque assim, na hora que eu peguei o sorvete de morango de vocês, eu deixei ele chegar em uma temperatura legal, porque arrancar direto do congelador não é bacana tomar sorvete, pelo menos eu não gosto. Sim, sim. Eu deixei ele dar uma descansada, para ele dar aquela cara, e aí eu fui dar uma testada, eu não sou sommelier de sorvete, mas eu fui dar aquela testada na massa e tal, e aí a massa dá aquela esticada, sabe? Que se tivesse muita água, ela quebra. Qual que é o segredo disso? É o equilíbrio ali da gordura mesmo? É o equilíbrio. O sorvete, o morango, especificamente esse que você citou, ele já é um sorvete zero gordura, então nesse caso ele não tem gordura. a sacada para você encontrar esse bom caminho entre maciez, textura, dulçor, aí tem a ver com a tua receita, mas se você souber utilizar bem os carboidratos dentro do sorvete, se você souber balancear bem quando feito um vasileite, um sorvete de leite, a gordura animal oriunda do creme de leite, do leite integral, se você souber fazer esse balanceamento, você consegue entregar um sorvete macio sendo um sorbê, que é um sorvete de água ou um gelato, que é um sorvete de leite. Tudo tem a ver com balanceamento. Entendi. E na verdade não foi nem o de morango que eu vi essa maciez toda, foi no de flocos, que tem o nome... Estratiatela. 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 Muito bem. A gente vai falar meio tartarugas ninjas, assim, mas... Cara, muito legal. Eu tinha essa curiosidade de saber. E hoje, lógico, eu entendo que vocês têm os 120 pontos de venda pelo Brasil ou pela região sudeste? Como é que está a capilaridade de vocês aí? O foco maior é São Paulo. São Paulo, região mesmo aqui, né? A gente tem alguns pontos de venda em Alphaville e em São Bernardo do Campo, mas o foco mesmo é São Paulo. Ah, e se a gente for entrar agora um pouco nos sabores, né? Eu já dei spoiler do de morango, o de flocos, que eu não vou arriscar falar o nome de novo. O que mais que tem lá, cara? Eu sei que tem picolé e tem as massas. Se for pegar o folder agora do Diomil, quem faz essa visão para nós aí do que que tem? A gente tem 12 sabores nos picolés, sendo 8 gelatos italianos e 4 sorbês, né? Gelato, como o Marcelo falou aí, já vou reenterar aqui, gelato italiano são sorvetes à base leite e sorbês são sorvetes à base água, aqueles mais frutados, mais leves, né? Limão, morango, maracujá e isso para o nosso portfólio de picolés, né? E para o nosso portfólio, a gente tem cups de 500 ml, nós temos cups de 150 ml e nós temos potes de food service de 5 litros para uso profissional nos restaurantes, todas essas frentes de negócio, né? Os cups de 500 ml, nós temos sete sabores nos tradicionais e três sabores nos especiais, exatamente. Dentre Romeu e Julieta, o próprio morango, estratiatela, pistache, enfim, uma série de sabores aí para poder você ficar à vontade para escolher o seu, viu? Qual que é o campeão dos picolés aqui? Posso falar de número e também de sabor. Pistache, né? Pistache é... Até porque, falando de gelato, né? É uma das primeiras procuras de quem consome um produto assim. Então, pistache hoje, o nosso pistache italiano, né? A gente tem ele desdobrado nas frentes de picolé, food service e na frente online também, que é o nosso clube de assinatura. Esse cara, ele é feito com pistache italiano e turco, um pistache puro no sorvete, tem um sabor super equilibrado, tem pedaço da semente, que essa é uma premissa importante, que a gente coloca em todos os produtos que a gente faz também. Esse para nós lá é o top 1. Depois você tem outros sabores também que vão super bem, né? De vendas e de escolha do consumidor. Quem já viu aí um picolé de caramelo com flor de sal? É difícil de achar. E a gente faz esse produto na ponta, né? Quem vai no ponto de venda lá nosso tem um sabor caramelo com flor de sal, que vende super bem também. E aí depois vem os outros aí. Chocolate é uma escolha quem não quer errar pega primeiro. Baunilha com cascas de chocolate belga meio amargo. Aí depois vem o sorbês, limão e tal. Mas tem bastante opção para quem quer buscar a diversidade. Para mim, de picolé, o maracujá, para mim, tem o equilíbrio do azedo com o sor, que é maravilhoso. 60% da fórmula é a pura fruta. Perfeito, né? E somando aqui os nossos cups de 500ml e o portfólio com 10 sabores tradicionais e 3 gelatos especiais, para mim, o matador aqui é o Romeu e Julieta, viu? Com lascas de goiabada no meio do sorvete, uma base de cheesecake. É bem diferenciado, viu? Não dá para terminar de gravar isso aqui sem pedir um sorvete, mas... Não vai dar. Já faz assinatura aí, pô. Então, eu vou entrar nesse assunto da assinatura. Antes disso, eu queria falar do pistache, né, cara? Assim, um pouco de cultura... Não digo que é cultura inútil, mas eu já pesquisei por que pistache é tão caro, né? Porque pistache não é uma parada barata. Não é. Quando eu li a planta que dá o pistache em si, parece que ela leva X anos para conseguir dar uma nova remessa, cara. E aí, a colheita é super... Feita praticamente mão a um. Tem todo um manuseio do pistache e existe um mundo à parte, né, disso, cara. E existe a galera que gosta de pistache. Eu gosto pra caramba de pistache, mas pela loucura. Eu comecei assim pelo ah, não é possível que você vai tomar de pistache. Aí provei e fiquei apaixonado pelo sorvete de pistache, né? Mas existe uma galera, então, tipo eu, assim, que é maluco por pistache mesmo. Falando sobre isso que você acabou de colocar aqui, não só o pistache como a baunilha Madagascar, ali da região de Madagascar na França, vive a mesma realidade. Tanto o pistache siciliano, né? Você tem um pistache mais ali, região de Bronte, como a baunilha de Madagascar. São duas, são duas matérias-primas, vamos dizer assim, que são escassas no mundo, né? Você não consegue atender a demanda do mundo inteiro. É muita, muita demanda e pouca oferta, né? Então, desconfie, desconfie se você, em todo lugar que você for, se você entender que o cara tá falando ali que o teu pistache é da Sicília, o pistache de Bronte ou uma baunilha de Madagascar, desconfie porque o mundo inteiro não consegue consumir esses ingredientes tão nobres de forma tão escalável assim. Então, é, mas além da dificuldade de produção, né? Que é uma produção super manual, a baunilha de Madagascar, que é o outro exemplo, ela demora de até quatro a seis meses pra ficar pronta, né? Então, tem um processo de secagem, processo que as pessoas fazem um a um. Imagina servir o mundo inteiro. Então, o pistache ele vive na mesma linha também. Eu associo isso também com aquela bebida amarula, né? Que é super difícil de encontrar aquele fruto também. Sim, verdade. Se o tempo inteiro fosse viciado em amarula, os caras não iam ter tempo suficiente pra produzir, né? A parada também. Animal. Cara, saindo um pouquinho da cultura de assuntos aleatórios, né? Mas só de curiosidades, o Rafa falou da assinatura. Isso que foi que me deixou maluco, né? Só aproveitar e agradecer o Vitor Arnault, né? Que foi o cara que conectou a gente, que contou sobre você, fez uma mega propaganda da Diomil. E rapidamente, o que o Vitor fala, eu obedeço. Cara, ele é um cara sensacional. A gente é fã dele também. Ele vai estar ouvindo agora, vai dar risada, e daqui a pouco ele me manda o WhatsApp, que ele é um cara muito gente boa. A gente se conversa sempre aí e tem um coração imenso, cara. Obrigado, Vitor, pela conexão. E ele me falou, cara, você precisa conversar com esses caras, eles têm sorvete por assinatura. A gente já tem a Ivy, que é a nossa patrocinadora, que entrega as cápsulas de limpeza, né? O cara é o Nespresso da limpeza. Você recebe as cápsulas na sua casa e você complementa com água e usa na sua casa, totalmente orgânico e tal. Eu já achei sensacional quando a gente gravou com o Marcelo, da Ivy, né? E aí, quando ele falou de mais uma assinatura, eu falei, não, eu preciso conversar com esses caras. Me explica de onde nasceu o sorvete por assinatura, cara. Tá. Bom, vamos lá. E aí, vou puxar o gancho numa pergunta que você fez lá atrás, falando desse mercado de ponto de venda, onde a Kibon coloca o Freezer, a Nestlé coloca o Freezer hoje e a correlação da gente ter colocado um clube de assinatura no ar. Então, é assim, você que vende sorvete hoje, você pode atacar por diversas frentes. Existem algumas frentes com espaço para quem é bom e você pode crescer por ela, que é essa frente de ponto de venda onde você coloca um equipamento. E existem outras frentes que ainda são um pouco habitadas, né? Uma delas é a online. E como a gente já vinha estudando há um tempo, os principais drivers aí que vão guiar as marcas do futuro, praticidade e conveniência, muito mais do que uma solução de produto, a gente falou, cara, como que eu entrego praticidade, conveniência e uma experiência incrível para o meu cliente na ponta, diferente dessas formas que a gente tem encontrado por aí de tomar sorvete, seja numa loja, num espaço físico ou num ponto de venda pegando um picolé ou um cupzinho de sorvete num supermercado ou numa padaria. E aí o clube de assinatura surgiu, foi uma ideia que a gente desenhou lá em 2017, a gente quis lá atrás entregar sorvete na casa das pessoas e criar um modelo que fosse escalável, a gente conseguisse replicar mantendo o custo baixo da operação e podendo multiplicar a receita proporcional aí, desproporcionalmente ao custo. E aí a assinatura foi a melhor solução, só que a gente já tinha vários canais validados onde a empresa já faturava, nós somos uma empresa já estabelecida no mercado tradicional de pontos de venda, nós somos uma empresa que vende sorvete direto para os restaurantes para uso profissional, então hoje os ouvintes que consomem sorvete em bons restaurantes aqui na cidade certamente lá abrem a carta de mesa e vêm várias opções com sabores de baunilha, de chocolate, pistache, dependendo dos restaurantes que vão e a gente vende para esses caras a nossa solução de food service. Então eu já estou nesse canal, eu estou num canal de pontos de venda com freezer vendendo picolé, eu faço eventos, a forma que eu tenho de escalar minha operação e utilizar todos os outros canais que já estão estabelecidos como uma vantagem competitiva, a gente achou que fazia mais sentido era assinatura mesmo. E aí tem um case lá fora que já roda há um tempo, a gente se apoiou muito no que eles faziam lá em Nova York e estudou bastante o mercado, a gente entendeu que São Paulo, principalmente a região que a gente vive hoje, é uma região que tem soluções hoje de entrega, essas startups cada vez mais têm resolvido isso, você tem hoje a iFood, a Rappi, a própria Log e outras cada vez mais que estão chegando, você falou, cara, então me parece que não é mais tão difícil entregar um sorvete na porta da casa das pessoas, eu acho que a tecnologia pode ajudar muito a fazer isso hoje. E aí a gente resolveu abrir esse canal e considerando os principais drivers que é o que a gente acredita que vai fazer dar certo isso lá na frente, que é praticidade, conveniência e experiência, são esses três caras. Rodando há três anos já então esse modelo de assinatura? Não, não, a empresa, a primeira venda nossa foi em 2015, mas no modelo tradicional, a assinatura acabou de ser lançada, é um modelo que a gente acabou de rodar, lá no ar aí faz 15 dias, não deve passar a gente. O Gás, o Marcelo falou de 2017 que desde 2017 a gente vem construindo esse planejamento. Ah, sim, é verdade. Agora eu entendi, porque eu liguei em 2017 e falei, pô, os caras estão rodando um tempão já. Não, 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 é verdade, isso já estava dentro de um projeto, porque isso já rodava lá fora de forma incipiente em alguns locais e a gente já tinha olhado para esse mercado e o projeto ele sempre esteve pronto. E aí, tinha uns tempos para cá, a gente investiu pesado em ativar a nossa rede de contatos e trazer anjos para essa rodada para a gente conseguir capitalizar e rodar o projeto que a gente já tinha desenhado lá atrás. Então, faz pouquíssimos dias que a assinatura está no ar. Ah, então, e você está ainda captando grana ou já parou as rodadas? Não, a gente já, a gente fez uma rodada pré-seed, uma rodada mais ou menos nesse estágio, já fechou essa rodada, por hora a gente está estruturado para rodar o plano. Muito legal. Agora é o seguinte, cara, eu estou navegando no site de vocês e espero que o sonhador também esteja curioso. Então é diomio.com.br D-I-O-M-I-O .com.br E eu entrei lá no Clube de Gelato, né? Agora eu vou falar italiano, né? O tempo todo. Boa pronúncia, boa pronúncia. Maqui, né? Mas vamos lá, escolha o seu plano, escolha a periodicidade e escolha os sabores. Serão 13 sabores exclusivos com 3 lançamentos a cada bimestre e você poderá escolher quais dele quer receber a cada entrega. O que que vem na caixa? A nossa caixinha é feita de uma forma especial. Eu já estou falando como um dos sócios da Dio, tá? Já incorporou. Fica à vontade. A caixinha é feita de forma especial, né? E ela vem lá, cada caixa vai com 2 cups de KandysML e um par de colheres que é muito legal essas colheres. A minha esposa adorou. Eu também gostei e a gente ficou brigando para quem ia ficar com a colher aqui porque uma estava suja e deu preguiça de lavar. Mas a colher é compridinha, vai até o fundo do pote com bastante precisão. Você toma o seu cup de 500ml tranquilamente. E aí eu estou vendo aqui, né? Desconto em nossos eventos. De cara, você tem 10% em qualquer evento que tiver da Dio 1000 por ser um dos caras do clube, né? Tem desconto em restaurantes e parceiros e acessa sabores inéditos no mercado. Isso aqui me interessa muito, cara, ter contato inicial, né? Porque dá aquele gosto de falar eu fui um dos primeiros a tomar o sorvete de caramelo com flor de sal, né? Quem teve esse prazer aí de repente pode tirar uma onda com isso. E eu estou vendo aqui os planos que também são em italiano. Então, degustazione 69,90 2 copos de KandysML e você pode escolher até um sabor especial, né? Um card contando um pouco mais sobre a origem como aproveitar o sabor e duas colheres exclusivas de Dio 1000 que vão fazer uma coleção, né? Eu já ia dar uma dica para vocês. Faz as colheres serem colecionáveis, velho. Elas já são personalizadas, já, Gus. É. Eu sei que tem a coroinha do Dio 1000, certo? É, isso. Isso, a gente fez. Sua primeira assinatura você recebe um par de colheres porque a gente quer que você sempre lembre da gente quando for tomar sorvete a gente tem uma colher especial. É bom que eu falei que não vai chegar duas colheres a cada... Não, é só... Eu sei que você vai ficar mais de um ano com a gente e você não quer ter 24 colheres aí, né? É porque eu fecharia um plano com a Tramontina, né? Não vou fazer. Então, pois é. Tá bom. Então chega duas colheres para mim nesse plano de 69,90. Então, todo mês cola aqui dois copos de 500ml de sorvete. Já no ECCA é 129,90. São quatro cups, né? De 500ml. Então, a gente está falando de dois litros de sorvete. São quatro cups de 500ml e você pode escolher até dois sabores especiais. O mesmo cardizinho contando e você também recebe as duas primeiras colheres. E no plano Nero que é 189,90. São seis copinhos de 500ml, né? Copinhos não, copões, né? Copões, copões. Você pode escolher até três sabores especiais. Cara, que legal. Eu vou assinar. Tem como aqui no carrinho a gente colocar um cupom de desconto, alguma brincadeira com os ouvintes? Estou pedindo na cara larga mesmo. Tem, tem sim. A gente faz um cuponzinho para o pessoal do EmpreendaCast. Vamos fazer o cupom EmpreendaCast e o cara vai lá e coloca o cupom EmpreendaCast até para ver quantos caras ficaram com vontade de assinar. Legal. Bom, bom. Isso vai ser interessante. Porém, a gente tem aí uma limitação de entrega. Quais são as regiões que eu consigo ter sorvete na minha casa? Então, a gente fez da seguinte forma. O sorvete, ele derrete. Então, você tem uma cadeia de entrega que você não pode entregar de forma tão distante garantindo 100% do produto lá na ponta. Então, inicialmente, como a gente está rodando aí o primeiro mês agora, primeiro, segundo mês, nesse período todo do clube, a gente fechou num raio de 25 quilômetros de distância da nossa fábrica. Esse raio, ele pega a cidade quase inteira de São Paulo e aí você vai pegar várias partes das cidades da região aqui do entorno, do ABC. Você vai pegar uma parte de São Caetano, vai pegar uma parte de São Bernardo, uma parte de Santo André, vai chegar no pessoal de Santana de Parnaíba, Alphaville, pega uma boa parte de Guarulhos. Por aquilo que pareça, um raio de 25K, quando você desenha assim, você consegue abranger bastante coisa. Hoje, a gente entrega assim. Eu te perguntei porque está no formato Fábrica Casa das Pessoas, mas vocês pensam, de repente, em grandes centros de distribuição ou de parceiros em outros estados para replicar o clube nacionalmente ou não? Sim, sim. A gente pensa em, antes de tomar essa iniciativa, testar, com as startups que existem hoje de entrega, você consegue, de forma modular, vou dar um exemplo aqui, vamos supor que a gente quer abrir Jundiaí. Jundiaí é um mercado perto de São Paulo, mas ao mesmo tempo tem que andar um pouquinho para chegar lá. A gente consegue levar uma carga até o local e essa carga seria uma carga considerável. De lá, a gente programa dia e horário de entrega, que essa é uma outra premissa para dar certo, e faz os disparos todos nesse dia. A gente valida a cidade. Validou a cidade, a gente consegue olhar para um CD pequeno, um galpão pequeno onde câmara, coloca produto, e aí começa a disparar a partir de lá. Então, a gente está querendo validar e primeiro a gente quer espalhar em São Paulo. São Paulo é muito grande, tem muitos habitantes aqui, o público-alvo nosso, ele é bem presente aqui na cidade. Uma vez que a gente faz, o negócio está certo aqui, o negócio se expande no que a gente acha que é legal, a gente vai começar a fazer esses testes com carga modular, disparando num dia só para as cidades próximas. Muito bacana, cara. Uma das coisas que eu estava pensando é o quanto o sorvete é bom, mas também difícil. O lance de derreter tem que tomar um carinho danado, senão pode perder a qualidade do sorvete. E a cadeia toda é refrigerada de logística. Deve ser parecida com a de cerveja não pasteurizada. Sim, sim. Tem que manter esse cuidado. A gente teve bastante tempo para planejar o clube de assinatura muito por conta desse fator logístico. A gente desenvolveu do zero o pack. Você vai conseguir dar uma olhadinha no nosso site como que ele chega para você aí. Lá na parte de baixo tem a foto, no meio da página, tem a foto da caixinha com os dois cups e as duas colheres. Sim, sim. O que vem na caixa. Está vendo aí, Gus? Estou vendo. Essa caixa foi desenvolvida do zero pela nossa equipe de marketing. E você está vendo não é furo, são umas listras meio que com um vazamento no meio da caixa. É um bercinho. É, um bercinho, exatamente. Embaixo vai gelo seco. Então, a gente coloca gelo seco em cada entrega junto com os cups e tem uma duração muito maior e em volta dos cups tem a parte de isopor ali como isolamento térmico. Entendi. Legal. E hoje, vocês só pensam no formato de massa. O picolé, vocês pensam em entregar também como assinatura ou não? Sim, sim. Sim. Num futuro próximo, sim. O que faz um clube de assinatura ele ficar de pé e escalar é exclusividade. Então, isso foi uma primeira premissa nossa. Todos os sabores e esses produtos de 500ml, esses cups que a gente desenvolveu, você não encontra em lugar nenhum. Se você for na ponta lá no restaurante, no supermercado ou na padaria, você não vai encontrar esse cup lá. Então, esse cup só é vendido pelo clube de assinatura. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o picolé é óbvio que a gente quer entregar essa experiência também na casa das pessoas. Mas a gente vai colocar isso um pouquinho mais pra frente. Então, no primeiro momento, a exclusividade, ela é determinante pra gente seguir em frente. Então, todos os sabores que a gente pensou, inclusive o formato, só existem nessa modalidade. Legal, muito bom. Eu queria que vocês contassem se teve algum tropeço, algum aprendizado nesse meio tempo aí pra vocês deixarem pra galera. Olha, é uma lista, viu? Teve, teve bastante, né? Bom, a Gilmil, ela passou por muitas coisas ao longo do caminho, né? A gente errou demais lá atrás. A gente apostou em canais que não deram certo num momento que a gente não tinha caixa. Eu vou dar um exemplo, um exemplo bem clássico aqui que se eu começar a falar, o Rafa vai saber do que se trata. Tô bulioso, hein, Marcelo? A gente, no segundo ano, primeiro ano, acho, primeiro ou segundo ano da empresa, a gente embarcou num projeto de venda lá em BH e o caixa era muito apertado. A gente estava começando no mercado, devia ter uns 10 pontos de venda na época, mas a gente acreditava muito nas intenções, né? A gente achava que era uma oportunidade de tanto. E a gente moveu metade da empresa naquele momento pra Uberaba, um evento enorme lá que teve de inauguração de shopping e tal. A gente tomou um prejuízo homérico naquela época, vendemos muito pouco e passamos por maus bocados porque a empresa em São Paulo, ela ficou quase que inoperante, né? A gente ficou com uma força muito debilitada aqui, o Rafa ficou sozinho praticamente aqui trabalhando e a gente não só não vendeu lá em Uberaba, como voltou pra São Paulo com uma dívida grande, com pouco resultado e sem caixa a gente precisou se virar, ser super criativo pra suportar o mês seguinte, né? Então isso foi um erro, um erro acho que faz parte, mas foi um erro determinante lá atrás, mas que ensinou muita coisa pra gente. E só pra complementar essa história, eu lembro até hoje que o Marcelo lembra também perfeitamente, virou até piada nos próximos anos, né? Eu tava conversando com o dono dessa, era tipo uma feira gastronômica num shopping, no lançamento de um shopping lá em Uberaba e a gente ficou meio sem saber se ia, se não ia, putz, mas será? A gente vai mudar muita coisa, etc e tal. E aí a gente tava meio que em cima do muro e o cara virou pra gente e falou, você lembra, né Marcelo? Lembro, lógico. Ele virou pra gente e falou, ô Rafa, chora agora pra rir depois. Aí eu virei pro Marcelo e falei, Marcelo, vamos chorar agora pra rir depois? Aí a gente brinca que a gente chorou por uns dois, três anos depois pra cobrir o prejuízo do evento do cara. É verdade, com certeza. Muito, muito bom. Essa e mais várias outras que a gente aprendeu muito com os nossos erros e esse foi o, foram os maiores aprendizados, né? Acho que às vezes a gente precisa errar literalmente pra numa segunda oportunidade a gente aprender com isso e só acertar, né? É bom vocês dividirem também pra, né, momento na empresa com pouco tempo, né, dar aquele entusiasmo, a gente também entra com outros empreendedores, a gente aprende muita coisa, né, que é legal, é legal vocês dividirem isso, que talvez alguém tá passando por um momento desse, de fazer uma grande cartada, aí o cara tá com vontade de se jogar sem paraquedas, mas analisar um pouco mais, né, e tentar um pouco mais de caixa, a gente sabe que caixa é um fator bem difícil no Brasil, mas fica aí de aprendizado pra galera também, muito bom, cara. Eu vou na bateria! Aproveitar esse bloco que é a Blues Fields, que é uma aceleradora, ela também patrocina a gente e ela te ajuda, você em novo empreendedor, a seguir um frame, né, de como você poderia estruturar a sua empresa, de como você pode acelerar ela, ter acesso a parceiros, a mentores, a discussões, então a Blues Fields pode te ajudar aí, dependendo do momento que você tá, não sei se você vai mexer com sorvete ou se você vai mexer com uma startup de algum software ou alguma coisa, mas a Blues Fields pode te ajudar nisso, o Paulo Maitá tem uma missão e um propósito muito bacana, é o cara que apoia a gente, então se você estiver dependendo do momento aí da sua empresa, procura a Blues Fields que eles conseguem te acelerar e seguir uma metodologia bem exclusiva, com muito carinho lá com eles. Outra empresa que patrocina a gente, talvez vocês tenham instalado aí no celular de vocês, que é a Azul Digital, é o maior aplicativo de Zona Azul, né, de São Paulo, Curitiba, Salvador, Belo Horizonte, o André Brunetta que é o cara que nos ajuda aí, patrocina também, recomendo, se você precisar estacionar em algum lugar que não tem estacionamento, vai precisar de Zona Azul, em vez de ficar aquela guerra correndo atrás do talão Zona Azul, você pode fazer pelo seu celular, registra lá a placa do seu carro e está tudo certo. Bom, já entrando para o final aqui do nosso programa, que a gente até estourou o tempo porque está muito gostoso de conversar, eu queria saber o seguinte, vocês estão contratando, quantas pessoas formam a Dilnil, vamos deixar um salve para toda a galera que vai estar agora lá trabalhando e escutando esse episódio pelo Spotify ou qualquer rede que preferir. Eu vou fazer um adendo para o momento que a gente está vivendo hoje, o pessoal que está ouvindo esse episódio, depois que vai ouvir no futuro, para ficar super claro, a gente está gravando no meio da pandemia, do coronavírus, e a Dilnil, ela é uma empresa que certamente foi afetada por esse movimento, isso que tem acontecido no mercado de uma forma geral. Então a gente sim, a gente vinha contratando, nós estávamos contratando, o time estava em 17 pessoas, mas a gente acabou de frear as contratações muito em virtude do que está acontecendo. A gente agora tem esperado para entender até onde isso vai e aí sim voltar os movimentos corretos e tudo que a gente tinha planejado lá no passado. Então por hora a gente está parado em contratações. São 17 pessoas hoje que formam a Dilnil? Sim. Caramba, bastante gente, né cara? Que legal. Vocês estão aqui na Lapa, está pertinho de mim, eu estou aqui na Barra Funda. Está do lado. A gente está na Vila Romana, está no meio da Lapa, né? Se eu quiser ir buscar um sorvete na boca da fábrica, eu não consigo, né? Não, não, não. Só para avisar que não adianta entrar no site que eu até vi o endereço aqui que vai dar com uma porta e não vai conseguir nada. Assinar e deixar... Mas para que ir até a fábrica se a gente vai até a tua casa? É mais fácil assinar. Olha lá. Conta aí. Olha lá, está vendo? O cara fala assim no SPM, né velho? Está explicado. O que é isso? Está explicado, pô. Muito bem. É isso. Caras, eu queria agradecer demais ter gravado com vocês. Quero fazer um convite, se vocês tiverem tempo, pelo menos para participar e dar uma olhada. A gente tem um grupo no Telegram com todos os sonhadores. Tem mais ou menos 700 sonhadores. São pessoas que estão lá para dividir seus erros, suas vitórias, suas dúvidas. Então, se você é empreendedor, está ouvindo, caiu a primeira vez nesse programa, para você participar do nosso grupo de empreendedores lá no Telegram, você manda um direct no nosso Instagram e a gente te manda um link para você participar. Tem uma galera bem bacana. A gente está discutindo todo tipo de assunto, validando hipóteses, dando opinião. Convido vocês dois, se vocês quiserem participar lá, é muito bacana. A galera discute todo tipo de assunto. Para finalizar aqui, cara, primeira vez que vocês gravaram o podcast, o que vocês acharam? Cara, gostei demais. Eu achei que você tocou super bem, você tem uma dinâmica super legal de perguntar, de colocar a gente à vontade. Eu senti como se eu estivesse dentro da Dilmao, falando agora. Legal. Eu me senti tranquilo aqui, com certeza. Eu dei uma errada em algumas coisas, deu para consertar depois, mas está ótimo, foi ótimo. E até que a gente está comentando no momento de pandemia de se ajudar e de medir o clima, quem está com a gente nessa é a Pulsis, a Pulsis do César Nancy. Eles têm uma ferramenta de medição de clima dos seus colaboradores, é uma ferramenta de Employing Experience. Então, eles soltaram agora gratuitamente, vocês da Dilmao podem usar uma ferramenta que ajuda a medição do momento atual dos seus colaboradores, como é que você pode ficar de olho nisso para cuidar da saúde mental dos colaboradores, para apoiar essa galera que de repente teve que ir para casa, não está acostumada a trabalhar em home office. A Pulsis tem uma solução muito bacana, então acessa lá pulsis.com.br E o César, ele é um cara muito bacana, a gente gravou um episódio aqui sobre People Analytics, eu tenho certeza que a Pulsis pode ajudar a sua empresa nesse momento. É legal também falar para você que se você quiser apoiar o Empreendacast, a gente está lá no PicPay, então o PicPay é muito mais do que uma ferramenta de pagamento, o canivete suíço para você não andar mais com carteira e nem cartão. O PicPay também você pode ajudar a Empreendacast, é só digitar lá arroba Empreendacast, escolhe um dos planos para ajudar e toda a grana que a gente tem acumulado aí e juntado, a gente está revertendo em eventos, em equipamentos, tudo para esse programa ficar de pé e cada vez mais longe. Para vocês aí que ficaram com a gente, gravaram, eu queria agradecer demais vocês da DioMil. É a gente que agradece. Quero conhecer vocês pós-pandemia, conhecer vocês pessoalmente, estou correndo lá para assinar o meu plano de... Acho que vou começar com dois coposinhos porque eu estou de dieta, eu vivo numa dieta... Ô Gus, começa com seis, não tem problema, não vai ser ruim não, fica tranquilo. Não, eu tenho certeza que não vai ser ruim, mas é que, cara, sorvete estraga a dieta também, né? Vai testando, sem problema. E aí a gente garante lá o cupom Empreendacast, né? Com certeza. O percentual dos contos vocês vão ficar sabendo depois que eles assentarem as continhas, aí vai ser uma surpresa. Então, também comente que você assinou via Empreendacast para a gente também reforçar que a gente está fazendo uma corrente do bem para ajudar todo tipo de empreendedor. Obrigadão mesmo pela participação de vocês, viu? Gus, antes de você terminar, deixa eu dar um recadinho sobre o que a gente tem feito aqui durante essa pandemia. para ajudar o pessoal mais carente. A gente fez uma parceria com uma ONG chamada União SP. Os caras têm um movimento super legal aqui pela cidade de São Paulo. Estão arrecadando um valor considerável aí em dinheiro para reverter em cestas básicas e eles vão fazer distribuição pela cidade. Então, toda a venda que for realizada na nossa loja online, 15% do valor dela, a gente vai guardar esse valor e vai reverter para a compra de cestas básicas junto com a União SP. Então, para quem aí quer receber em casa, além da assinatura, que é uma modalidade que a gente está entregando, quem quer receber de hoje para hoje, entra na nossa loja, a tua compra, 15% do valor bruto dela vai ser revertido para os caras. É a forma que a gente tem de no meio de tudo isso que está acontecendo, ainda conseguir ajudar o pessoal mais carente. Cara, muito bom. Mais um motivo para eu terminar a gravação aqui e já garantir o meu sorvete. Eu vou até aproveitar e eu vi que vocês têm a loja aqui, eu consigo comprar online, é o valor da loja que vai ser destinado os 15%, não do clube, não do clube, da loja. Beleza, então eu vou ficar ligado aqui para descolar o meu sorvete também. Muito bom, cara, obrigado por ter ajudado nesse momento também e fortalecer quem está mais precisando também. Com certeza. Muito bom, duas personalidades que deixou o papo muito gostoso, agradeço demais, corre lá, se está afim de sorvete, é de São Paulo, ajuda mais o empreendedor, ajuda mais alguém do circuito Empreendacast a crescer e também procure esses caras nas redes sociais. E para você que ficou com a gente até o final, espero que você tenha gostado desse episódio, não deixe de enviar seus comentários, feedbacks, tudo pelas nossas redes, site, fanpage, Facebook, Instagram, Twitter, tudo arroba Empreendacast, o site empreendacast.com.br, me adiciona também lá no LinkedIn, é só procurar para o Gustavo Pass, agitador de inovação, o cargo que eu mesmo me dei e vou morrer com ele com toda certeza. Para você ouvinte aí que está curtindo pelo Spotify, o Spotify está maneiríssimo para ouvir podcast, não esqueça de clicar lá no botão seguir e se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixe as suas 5 estrelinhas e comentário que a gente tem lido tudo. Meninos, brigadão, até o próximo Guelato aí, a gente vai se conhecer, vai se abraçar e vai trocar o calor humano aí, também, quando passar dessa pandemia. Eu que agradeço, Gus. Eu que agradeço pela oportunidade, com certeza. Crash Produtora.